Limpa Inox Gel Indicado para limpeza em aços inoxidáveis da série 300, o Limpa Inox Gel da Quimatic Tapimatic remove perrugem, manchas e sujeiras incrustadas na superfície do metal. Sendo o único produto do mercado isento de ácido nítrico, o Limpa Inox Gel oferece melhor acabamento, pois evita o manchamento acentuado do aço inox. Econômico O Limpa Inox Gel não escorre. A sua consistência em gel aumenta o seu rendimento e desempenho, pois o produto permanece sobre o metal até o fim da limpeza sem escorrer da superfície. Aplicação O Limpa Inox Gel é um produto de alto desempenho para limpeza de superfícies dos aços inoxidáveis mais resistentes à corrosão e ataque químico. Por essa razão, recomendamos que a sua aplicação seja feita somente em aços inoxidáveis da série 300. Para a aplicação do Limpa Inox Gel, separe em um recipiente plástico a quantidade necessária do produto. Aplique o Limpa Inox Gel sobre a superfície do metal e deixe o produto reagir por alguns minutos. Para acelerar o processo de limpeza, friccione o metal com o auxílio de uma esponja não abrasiva. Se necessário, repita todo o processo. Em seguida, enxague com água corrente a área com resíduo do gel decapante. Para finalizar, seque bem toda a superfície com um pano seco. Pronto! A limpeza foi realizada com agilidade e praticidade. Dicas do Jean Olá! Sabemos que o Limpa Inox Gel é um excelente decapante, mas este não é seu único diferencial. Ao contrário de outros produtos no mercado, o Limpa Inox Gel é isento de ácido nítrico. Esta característica permite monitorar o processo de limpeza, minimizando os riscos de agressão ou amarelamento da superfície. O Limpa Inox Gel acelera a autopassivação do aço inoxidável, um processo que repara rapidamente a camada de óxido de cromo sobre a superfície do metal, que é o que garante a excelente resistência à corrosão do aço inox. Para dar brilho à superfície do aço inox, utilize um rebolo de pano ou uma escova com cerdas curtas de bronze. Lembre-se de trabalhar sempre com segurança. Use luvas e óculos de proteção. Caso ainda tenha alguma dúvida, não se preocupe. Acesse o nosso site e siga as instruções da ficha técnica e de segurança dos nossos produtos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma